Esse paraquedas parece que é mais lento, ver o guarda-chuva. Eu sempre usei esse aqui, eu sempre gostei. Eu já vou cair, tu vai cair na casinha de cachorro? Fechou. Não postou, peguei uma doze. Tô indo pra casa de cachorro. Caralho, eu tô vendo uma doze roxa aqui nessa casa. Calma aí. Mulho! Aqui era mesmo? Meus olhos estão em G. Vi alguém caindo? Eu vi, eu vi. Cairam na casa ali da esquerda, tá ligado? Perto do casarão. Tô ligado. Tô indo aí, tô indo aí. Tocar full granada ali na outra casa. Tu falou que ele tava ali, né? Não sei. Tavam. Não. Olha ali. Ó, do pau do meio. Tô louco. Tu pegou pump, hein? Não. Tá com uma doze roxa? Cara, essas doze tão tirando pouca vida, velho. Caralho. Peraí, descuçar a orelha. Ô, louco. Caralho. Onde é isso? É aqui perto. É ali em S, eu acho. Caralho, que caralho. Em S? Não foi atrás? Eu escutei dali. De S, SE. Foi daqui? Da cidade? Você juro que eu não sei. Olha, eu não peguei item ali na garagem. Pode ter alguma coisa aqui na garagem. Eu tava sem o fone, né, velho? Eu tava coçando o ouvido, velho. Sei lá de onde foi. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Onde, onde, onde? Aqui na frente. Aqui em S, W. Ah, eu falei. Ó, vamos subir o relevo daqui a pouco. Tem um bocado, tem um bocado. Ó lá. Ó, espera o outro, espera o outro. Partiu, partiu? Foi. Foi. Caralho, que arma que o cara sabe, WTF? Ó, os caras tão full sem shield, coitados. Não eram esses caras que tinham bazuca? Não. Não. Ai, que coceira. Tem cara aqui, tem cara aqui. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Relaxa. O cara é bom. Será que tem a dupla dele ali? No posto, não? Calma. Partiu, partiu? Não, não tem ninguém. Tá meado. Tô atirei todo o escudo, na real. Tem outro aqui embaixo. Olha, ele voa, ele voa. Ele voa? Lá pra longe, lá pra longe. O cara foi muito esperto. Fui louco, mano. Tem dois aqui na frente aqui, ó. Calma, calma. Lá, eles tão tretando. Vamo voar, vamo voar. Voei. Nossa, eu voei... Cara, eu pensei nisso. Eu voei muito louco aqui em cima, velho. Cuidado, cuidado. Calma, morro. Calma, tem cara aqui, hein. Nossa, eu pelei muito hard ele. É, eu tô aí. Muito hard. Ele tá em cima. Tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. Aonde, onde? Tem um indent, tem um indent. Ei, tá pelado. Tem um cara que tá muito morto embaixo de ti. Muito morto. Ali, ali é o cara, tô vendo. Ele é maluco? Matei, matei. Acabou? Não sei. Acabou de baixo. Ou tem um escudão... Não sei. Ou tem um escudão ali pra ti. Ou preciso de munição de rifle urgente, cara. Tem outro escudão aqui pra ti. Tu não quer outro? Outro escudão? Tem dois. Nossa, tem muito escudo. Peraí. Eu vou tomar chug de aqui. Vou tomar chug de aqui, peraí. Tem escudinho. Tem escudinho também. Peraí, peraí. Deixa ele tá meio inventário. Tu quer escudinho, hein? Ah, na real só tem... Vou tomar... Só tem um escudinho. Oh, tem nego vindo aqui. Cuidado. Opa. Peraí. Oi, tô com muito escudo, velho. Peraí. Caixa algum? Sobrau algum no chão? Tem, tem, tem. Eu tenho três aqui, velho. Tu quer carregar um? Carrega um aqui, por favor. Que eu tenho. Tenho muito. Me vê, me vê. Sem escudinho aí pra eu carregar? Não, tenho. Eu tenho o jump aqui, se precisar. Beleza. Opa. Calma, calma. Não atira, não atira. Não, não, velho. Parece que eu te ouvi. Ô, tinha negro que tacou bazuca ali, velho. Não sei aonde. Veio daquela direção ali. Pô, calma, deixa eu usar o... Não, não tem mais nada pra pegar nenhum. Acho que não. Ô, me dá munição de Rift, hein? Eu tenho só 70. Peraí. Tem 260. Olha lá! Nossa! Alguma coisa eu acertei. Eu tenho buggy whip, peraí. Calma, calma. Não acerta na árvore, né? Ali, tá ali atrás, tá ali atrás. Não acertou, não acertou. Ele fudiu, ele fudiu pra cá. Fudiu? Pra trás aí, tá dando a volta. Calma, tem mais, tem mais. Cuidado. O cara me acertou um tiro do Slip, não sei aonde. O cara me acertou. Foi lá, Gê. Foi lá da... Calma, eu tô usando o kit aqui. Kit não, escudo. Boa. Pega e vem pro safe. Tem kit... Deixa que eu carrego o escudinho. Ah, sniper. Preciso de sniper. Ah, tem kit médico aqui, velho. Pega, pega. Eu vou pegar o kit. Deixa que eu pego. Tem escudinho aqui também. Peguei kit. Tem escudinho aqui também. Pegou, pegou. Cuidado... Pega, eu tenho... Eu tenho fogueira, eu tenho fogueira. Beleza. Cara, na real eu tô com um... Faz outro andar aí. Ok. Ah, tá botando aí embaixo. Pode crer. Ah, na real eu tenho espaço pro medkit. Tu quer me dar aí alguma coisa? Eu tenho dois medkit. E um 400. Madeira. Ah, eu também. Fazer base aqui ou nem? Já. Eu que serve. Não, tanto faz. É que tem que tomar cuidado dos morrinhos ali, né? Ai, que... Cara, eu já sei o que eu vou fazer, velho. Olha que tal. Se eu matar alguém na armadilha vai ser muito engraçado. Deixa eu ver. É, se pá. Se pá, os caras passam. Ah, mas os caras tão tudo lá pro meio. Ó, tem que tô vendo um. Aonde? Tava lá atrás do celeiro lá. Naquele vermelho. Nossa, eu não vejo ninguém, velho. Pior que tá meio embaçado. O celeiro tá embaçado pra mim. Tá tudo embaçado lá pra mim. Ah, textura. Tá caindo drop ali? Aonde? Pior que tem drop. Bem pertinho. Escada mais inútil que eu já vi na vida. Ó, acho que eu tenho menos material que... Pior que eu não peguei 100 de HP, né? Agora que eu vi, cara. Sou burro. Vamos ver a safe. Ó, deu lá no morro onde a gente tava. Falei. Vamos voltar lá. Deu lá mesmo? Deu. Cara, tem bazuca. Opa. Aqui, aqui. É ali, ali, ali. O que é que o cara fez? Eu não sei, o cara atirou. Ó, tem uma escada gigante. Calma, ele tá ali embaixo. Ele tá ali embaixo. É verdade, ele tá ali embaixo. Ele atirou daí, ó. Tão aqui sim. Calma. O que é que os caras tão fazendo, mano? Tem bazuca aí? Não. Os caras tão aqui embaixo. Ah, nem adianta. Nem vai aí. Na moral. Só perder tempo. Vamos tacar uma agilha ali, velho. Na moral? Calma. Não, não. Eles vão ouvir o barulho e vão se cuidar. Tá, vamos lá. Esse cara aí, deixa por último esse cara aí. Ó, estão botando a armadilha. Não, esquece. Não volto. Foda-se. Fecha, fecha ele, fecha ele. Fecha, fecha e bota a armadilha aqui. Só de zoar. Partiu, partiu. Oi, tem um jump aqui, se precisar, Richard. Partiu ficar lá no morro com um jump? Partiu, partiu. Pode ser, velho. O cara acho que vai ter alguém ali naquela casa do lago ali. Tem esses dois aí? Ou é um? Não sei se é um ou dois. Eu acho que é dois, velho. Quer fazer na pontinha daquele morro ali ou quer fazer aqui mesmo? Vamos fazer ali. Fazer ali porque aí a gente já tem um jump, tá ligado? Aqui, ó. Essa pontinha aqui que só dá. Tem um drop bem aqui embaixo. Faz aí, faz aí. Ah, velho. Trolei. Foda-se. Ah, eu fiz esse cara virado, porra. Imagina se aparecer alguém na nossa cara aqui, velho. Tá ligado no morrinho aqui? Ah, pior. Esse morrinho é safado, velho. Ah, velho. A gente não pegou a bazooka, né? Ó, tão vindo mesmo, tão vindo, tão vindo. Aonde existe aí? Carai, boa. Aonde, cara, que eu não tô vendo ninguém? Tava... Tava vindo aqui em 60. Mas tu matou, ele caiu duro? Não, não sei. Sim, caiu duro. Quatro kills. Calma, não tem alguém naquela basezinha, velho. Qual? Que quadradinho. Ah, a gente não pegou nada de... de granada. Não, pior que não. Quer atirar na parede lá pra ver? Vamos atirar lá. Calma, espera, espera, espera aí que eu tô. Não. Tem ninguém, tem ninguém. Quá? Lá no fundo. Tem um quadradinho safe, eu acho. Não, é lá perto da casa. Com certeza. Ah lá, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Nó! Vai ter nego aqui embaixo de nós, velho. Tá ligado que tem a casa do lago, tem o barranquinho ali? Eu tô ligado. Não, tem um monte de trilha. Tão tretando, tão tretando lá, tão tretando. Tão tretando. Ah, eu vi, vi. Ah, eu carameço. Vamos no safe, vamos no pulo, vamos no pulo. Vai acabar, vai acabar. Vai. Vamos cair em cima da casa, em cima da casa. Vai, vai. Partiu aqui. Que? Que? Só tinha mais um? Só faltava um? Só faltava um? Pois é, nem eu me liguei, velho. Não tinha cinco, velho. Pois é. What the fuck? Eu pensei a mesma coisa, cara. Eu nem me liguei. Queê, velho. Yo, oNI, oNI. ONI.